oi pessoal vim dar uma dica pra vocês porque eu estava com um problema estava tentando sempre é mixar ou seja unir duas faixas de áudio várias faixas de áudio e toda vez que eu tento fazer isso aparece uma caixinha perguntando se eu quero salvar que eu falando que eu tenho que salvar que essa daqui presta atenção estou selecionando duas faixas aqui eu vou mixá-las eu vou juntá-las aqui nesse ícone de mix down select waves então me aparece isso aqui toda hora todo momento falando que eu tenho que salvar a essa sessão nesse projeto e se eu quero e que tem que manter todas as as mixagens embutidas só que eu não quero que se apareça todo momento o que fazer gente vocês não têm esse problema também então eu encontrei a solução lembrando que isso que acontece porque quando você inicia o seu adobe audition aparece uma caixinha perguntando se você quer salvar o data é todas as vezes que você for fazer uma mixagem uma né uma união de faixas aí você clica em ok aí ele fica aparecendo essa caixinha todo momento então geralmente que a gente faz aqui dá um cancel né que eu não quero e fazer a mixagem né ou melhor desculpa clique em no e eu continuo fazendo a mixagem aqui apareceu a mixagem das duas faixas lá como mix down mas perceba se eu tentar fazer de novo olha aqui aparece de novo essa caixinha então vamos resolver isso é muito fácil você vai até options depois você vem até e você vem aqui na aba data ok vai estar essa opção aqui selecionada em bem em bem de projeto link data for original funcionário então você vai desmarcar ela tá porque aqui fala que você vai querer é embutir o seu o seu projeto no data que é uma pasta que o adobe audition cria para salvar os seus arquivos né de mixagem do programa que você estiver fazendo só que você não quer isso então você dá um ok e perceba que quando você faz isso você vai clicar nas faixas que você quer mixagem tá vem aqui e não vai ter caixa nenhuma pedindo se você quer ou não e tudo mais aí você vai poder fazer o trabalho normalmente pessoal um beijo para você e espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo fui